Alô galera do M30! Estamos aqui gravando mais um vídeo pra você galera, aqui no canal M30. A grande final envolvendo os Diabros Vermelhos e a equipe dos Canas. Os Canas! É o Master United aqui, os Diabros Vermelhos de Cachoeirinha. Zero para a equipe dos Canas, zero para os Diabros Vermelhos, zero a zero. Início de primeiro tempo, decisão do segundo turno do campeonato de jovens do veterano. De jovens. Campeonato de jovens aqui na Arena Júlio Simões galera. Campeonato do Rancho. A bola tá rolando ali, pega, pega, pega pra lá, pega pra cá. Lança ali pra Neném. Neném já lança ali. Bola rolando ali, olha ali. Falta dura ali. Chega ali o zagueiro Nair e comete a falta para a equipe dos Diabros Vermelhos. Ali, perto da bola ali pra cobrança. Vai pra cobrança ali. Atenção, Giliade. Ali chega Neném ali travando em cima de... Jogador Cauã. Cauã já toca a bola ali pra Nair. Nair busca o jogo ali com o jogador Diego. Diego toca ali para Cauã. Cauã recua a bola até Dida. Goleiro Dida. Um ventinho aqui galera, na Arena. Aquele vento frio. De verão. A bola tocada ali pra... Tocada ali pra Cauã. Cauã recua pro goleiro Dida. Sai jogando ali na frente e procurando ali... Opa! Chega forte ali. Tocando a bola. Sobrando pra Diego. Diego toca pra Pedro. Zagueirão Pedro já chama ali Gabriel. Gabriel dá aquele domínio. Toca aí a bola pra Diego. Aí chega ali fortemente. O zagueirão da equipe do Diabros Vermelhos bota pra fora. Já veio, já veio. M30, o canal do esporte. Segue a gente lá no Instagram galera. E se inscreve no canal. Bola tocada ali pra Dida. Lembrando que passar aqui... Pega na grande final a equipe da Chapecoense do Espírito Santo. Campeão do primeiro turno. A bola é lateral para a equipe dos canos. Cobrança ali pra Dida. Dida toca pra Pedro. Pedro pra Dida. Dida dá aquele... Toca ali para Gabriel. Gabriel faz o pivô. Mas rouba a bola do Diabros Vermelhos. É lateral para a equipe dos Diabros Vermelhos. Vai o Gile para a cobrança do lateral. Vai ali a Maico. Maico começa ali com Rony. A bola... Recupera ali Pedro. Tenta recuperar, mas a bola sai lateral para a equipe dos Diabros Vermelhos. Zero para a equipe dos Diabros Vermelhos. Zero para a equipe dos Canas. Aqui na Arena Júlio Simões. Muita gente compareceu essa grande final. Torcida. E é isso aí. Bola tocada ali para Diego. Diego dá aquele passe ali para Pedro. Pedro sai ali. Bola e tudo para fora. Sai com bola e tudo. Vai o... Mete o peito ali o Igor. Recupera o Dida. O Leirão Dida. Vai o Gabriel com o Maico. Melhor para o Maico. Toca. Chega ali o Cauã. E tira a bola para a lateral. É lateral para a equipe dos Diabros Vermelhos. Vai o Gile. Cobra ali para o goleiro Alex. Dá o menino de bola ali o Maico. Já chama ali o Gilmar. Gilmar se atrapalha um pouco ali. Olha o lançamento. Perigo o Neném. Pega Alex. Aí. Olha lá. Rolada ali. Tocada para o Neném. Que dá aquela bola lançamento. O Igor reclama. Mas a bola fica em posse do goleiro Dida. Bola rolando ali. Sai ali forte. Em cima do Gabriel. E consegue ali o lateral. Lateral para a equipe dos Diabros Vermelhos. Que já tem pressa. Toca para... Para o Alex. O Alex faz aquelas... Serinha. Já lança ali. Chega o Igor. Método de ali. Mas não alcança o atleta da equipe. Do... Do Diabros Vermelhos. Bola lançada ali. Atenção. Chega ali o Neném. Tira para fora. Vai para a cobrança. A equipe dos Canas. Tocada ali. Tira só o Pedro. Chega o Diego. Tira a cabeça da bola. A bola é lateral para a equipe do Diabros Vermelhos. Para a equipe dos Canas. Começa de lateral. Chega Dida. Bola tocada ali para a equipe dos Canas. Passa ali. Atenção. Val Gabriel. Tenta ali. Chega forte ali o Neném. Bota para a lateral. Ganha o lateral a equipe dos Diabros Vermelhos. Tocada ali Gilmar. Bota ali. Volta para o goleirão Alex. Lateral. O juizão está parando ali. Falta em cima de Gilmar. O Marcos está no chão caindo. A bola já rola ali no meio. Tocada a bola do Diabros Vermelhos. Tentando aí o Gilmar. Mas a bola correu para a lateral. Cauã já tem pressa. Cobra. Vem o Pedro. Chega forte o Ingo. Não consegue. Tocada a bola para o Aldida. O Aldida já lança a Cauã. Cauã com o Aldida. E fica. Segura a bola ali o Aldida. Dá aquela segurada. Mas faz o lançamento tentando o Gabriel. Mete o peito. Vai o Diego. Domina a bola. Tenta ali o Gabriel. Chega a equipe. Olha. Forte ali. O Diego fica no chão. A bola rolando. De Nair. Protege ali. Falta ali. Tem um corpo estendido no chão. Continua o jogo. A bola está rolando. Atenção. Vai Gabriel. Toca ali para Cauã. Cauã para Pedro. Pedro dá aquele... Chega o Diego no meio ali. Dá aquele chute. É travado ali o chute do Diego. Ela está rolando ali. Tira ali o... Vai o... Vai o... Ali o Gabriel. Sofre a falta. Ali no meio. Toca ali a bola. Volta para... Volta para... Volta para... Pedro dá aquele giro. Ali chega o Matheus. Entrou o Matheus no lugar de Diego. Bola rolando. Chuta ali. Travado o chute. De Gilmar. É lateral para a equipe dos Diabos Vermelhos. Para a cobrança. Juizão para e dá a reversão. Tocada para o... Tentaram ali a jogada aqui do Diabos Vermelhos. Mas acabou a bola saindo para a lateral. Cobrança ali. Tira ali o Cauã com muita força. É lateral para a equipe dos Diabos Vermelhos. Valgile. Cobrou. Chegou o Matheus. Aquele drible ali. Tem um corpo esterido no chão. Um corpo demais. Vai para a cobrança a equipe do... É Gile. Cobrou o Gile. Tocou ali para... Para Maico. Tentou o Matheus ali. O Alex. Tocou o Gile. Alô, Galen. Bola rolando. A bola vai com o Gilmar. Gilmar. Toca a bola. O Gilmar chega, Gabriel. É o Pedro com muita força e bota a bola para a lateral. Lateral. Matheus vai cobrar. Cobrando o Matheus. Bola cruzada ali. Cabeçada ali no meio. Juizão vê falta. Perigosa ali. Falta para a equipe do Diabos Vermelho. E é perigosa, viu? Na entrada da área. Preparando ali para a cobrança. O Gilmar. Chega o Neném. Ajeitando ali a barreira da equipe dos Canas. Para a cobrança ali. Para a cobrança ali a equipe do Diabos Vermelho. E aí falta a perigosa. Vai para a cobrança o Gilmar. Autoriza o Juizão. Bateu! Perdeu o gol ali o Neném. E freta ali com o Dida, galera. Bola rolando. Vai Matheus. Dá aquele lance. Chega ali. Cruzou. Pega ali. Goleira Alex. Entrada ali. Vai. Vai. O Gilmar ficou no meio. Ela está rolando. Vai Matheus. Chega para... Lança o Maico. Chega ali. Toma a freta ali o Pedro. E recupera a bola. Jogo corrido aqui na arena. Jogo pegado. Jogo de times que chegaram na grande final. É o Diabos Vermelho de Marlon contra o... Os Canas de Alisson Vieira. Vai rolando. No meio. Passa ali a tensão. Rolando ali na frente. Tocando para a equipe do Diabos Vermelho. Vai Matheus. Torcida aí agitada. Bola rolando. A equipe do Diabos Vermelho. Erra ali o passe. A equipe do Diabos Vermelho. Fala com o Dida. Dida lança ali para os Canas. Tenta ali a jogada. Errada. Chega o Neném. Recupera para o Diabos Vermelho. Gira o jogo ali para o Matheus. Aquele drible. Recua a bola ali para o Maicon. Alex. É o Diabos Vermelho trabalhando a bola, galera. Volta aí para o Neném. Neném dá aquele lançamento para o Igor. Mas só gira a bola. A bola sai para... É tido direto para a equipe do... Dos Canas. A bola tocada ali para o Padida. Chega no meio. Chega Matheus. Briga por ela. Chega um pé de ganho ali. Pula na frente. Aí Matheus agita para Pedro. Pedro erra. Vai o outro Matheus. Bola cruzada. É só. Bola na mão do goleiro Dida. Guarda ali para Cauã. Cauã dá aquele passe para trás para o goleiro Dida. Dida começa com o Pedro. Pedro com vida. Lembra do que passar aqui, galera. Vai para a grande final contra a equipe da Chapecoeste do Espírito Santo. Que foi o time campeão do primeiro turno. A bola rolando. Aqui é a decisão do segundo turno. Bola rolando. Atenção. Vai Maicon. Rouba a bola. Chega ali no meio. Chega o Igor. E está valendo tudo. O juizão parou. A bola rolando ali para Cauã. Cauã para o Pedro. A bola rolando. Vai ali. Chuta. Forte ali o Gabriel. Mas sem direção. A bola só é tida e direta para o Alex pegar. O Alex repõe a bola em jogo. Tira ali o Cauã e a bola é lateral. Chega o Igor. para cobrar o lateral. O goleiro demora um pouco. E a azulada ali o juiz foi tirar a bola. O juiz ficou bem perdido ali. A torcida pega no pé. É a bola rolando. Tocando no Gabriel. Chega ali o Nenê. Vai recuperar a bola. O pessoal pegou aqui no pé do juiz aqui. O juiz hoje tem. Bola para lá. Bola para cá. A bola rolando. Tocando ali para o Cauã. Cauã pega a bola. Chama o Diego. Diego recebe ela. Rola a bola para a dida. Atrasando ali. Começa o jogo com o Pedro lá na outra lateral. Chega ali. Ajeita a jogada. Chega o Pedro. Trabalha a bola com o Diego. Olha a bola rolando ali. Atenção. Chega o Matheus. Dentro do Matheus ali. E é lateral para a equipe do... Do Oscanas. Bola rolando ali para o Pedro. O Pedro domina ali. Sai jogando com o Cauã. Cauã já lança. Lança aqui na frente. Mas... É lateral para a equipe do... Diablos Vermelho. Já tem pressa o Menem cobrando. Vai... O Matheus. Dá aquela jogada em cima do Cauã. Cauã se recupera. Bom jogador. Todos os dois. A bola rolando. A chutada bateu. Para fora. Chute ali do Diego. Querendo surpreender ali o Alex. Que cai no chão. Está machucado o Alex. Belo chute do jogador Diego. A bola sai para... Tito direto.